DJ Aladim, o gênio dos beat Ela não valorizava, mano, eu tive que mandar machar Tô perdido, jogado no mundo, gato, eu quero ver cê me achar Ocupando o seu lado na cama, tem outra mentindo que ama Todo dia novidade, lucrando e pensando quantas puta eu quero comprar Na sola do pé, que a vagabundagem guardou todo o sentimento do meu coração Foi tanto tempo perdido, parece que nem teve conexão Se ficar sabendo algo de mim por aí, finge que nem ouviu Finge que ninguém viu, na solidão, jogadão, casbibi do bondão Finge que nem ouviu, finge que, finge que ninguém viu, na solidão Jogadão, casbibi do bondão, finge que nem ouviu Finge que, finge que ninguém viu, na solidão Tô lhe bom, casbibi do bondão Novamente nós dois deu errado, batemos na tese Mas não mudo o fato que nós tentou Nosso instante tinha algumas fotos Infelizmente tudo que restou Não guarde mágoas no seu coração, baby Porque eu já te tratei igual Lire na sua memória, deixe o limite que eu não vou voltar E agora vai me ver passando, casbibi do bondão Se controla, faz o que eu quiser que a vida ganhe Na rola, vai me ver de jet ou de lanche Desfruta da vida, mas dessa forma a tropa avança Jogadão, casbibi do bondão Finge que nem ouviu, finge que, finge que ninguém viu, na solidão Jogadão, casbibi do bondão Finge que nem ouviu, finge que, finge que ninguém viu, na solidão Finge que nem ouviu, finge que ninguém viu, na solidão Jogadão, casbibi do bondão Finge que nem ouviu, finge que nem ouviu, finge que ninguém viu, na solidão